Ter um corpo saudável e uma mente sã é o desejo de muita gente. Praticar uma atividade física e se alimentar bem são fatores importantes para uma boa saúde. Uma simples caminhada, pelo menos três vezes por semana, já é considerada pelos profissionais de saúde uma atividade física que traz benefícios para o corpo e mente. Passadas festas de fim de ano, muita gente coloca como meta praticar exercícios para se ter uma boa saúde. E hoje em dia, mais do que nunca, o pessoal está procurando muito fazer atividade física. Porque eles estão muito preocupados, hoje em dia o sedentarismo está tomando conta, tomando conta mesmo. O pessoal está ficando muito preguiçoso e a gente está tentando resgatar ao máximo. Quem está em casa, sentado no sofá, fica o dia inteiro, vem para a academia, vão manter o corpo, a mente, tudo fica bom. Além de uma atividade física, uma boa saúde também passa por uma alimentação saudável. Um bom profissional de nutrição com o educador físico é uma parceria sensacional. E não adianta nada você praticar exercício e manter a alimentação do mesmo jeito. Tem que ter uma alimentação saudável. Praticar uma atividade física não ajuda a ter apenas um corpo saudável. Ela também proporciona às pessoas uma sensação de bem-estar e de alegria. A educadora física explica que quando uma pessoa pratica algum tipo de exercício, o organismo libera substâncias responsáveis por essas sensações. E libera norodernalina, endorfina, isso tudo é bom para a mente. Relaxa e deixa você tranquilo e com bem-estar incrível. Quem pratica diariamente uma atividade física, garante que ela é capaz de mudar conceitos e valores. Antes, né, antes de eu entrar nessa vida, era só videogame, besteira, saída com os amigos, bebida, todo dia, todo final de semana. E eu gostei muito porque virou um estilo de vida para mim. De início você começa só por vaidade, depois você cria um amor pelo esporte. Você muda hábitos alimentares, rotina, tudo. Você deixa de ser preguiçoso, muda tudo, cara. Antes eu não fazia nada, então para mim me ajudou muito no dia a dia, no meu trabalho, na minha saúde, na maneira de dormir. Um alongamento para ajudar a se levantar bem, estar bem disposto, entendeu? Então a academia para mim foi um bem muito importante para mim, sabe? Para tirar o momento de estresse também, quando a gente chega do trabalho, com a família que estão em estresse, você vive na academia, você tira o estresse aqui, entendeu? E para o longo da vida, quando você estiver com mais idade, você vai estar com o corpo melhor. Peça a galera que está em casa, sedentária, para vir para a academia, para mudar de vida, aumentar o autoestima, para lá na frente ter resultado. O exercício e a alimentação são fundamentais para se ter um corpo saudável. Mas ainda tem gente que acredita ser possível conseguir resultados favoráveis em um curto tempo de prática de atividades físicas. Está errado pensar assim, é o corpo perfeito, alma perfeita, mente perfeita o ano inteiro. Faz bem para o corpo, para a mente, como eu disse. Então tem que procurar atividade física, o melhor, tem que ser sempre o que você gosta de fazer. Você não tem que fazer uma atividade que você não goste. Correr, andar de bicicleta, musculação, tem dança, tem todas as opções. Não tem como ficar sem fazer atividade física. Seja em um ambiente aberto ou em lugares fechados, a dica é não ficar parado. Mas antes de iniciar qualquer atividade física, é preciso buscar orientação de um profissional. Acompanhamento com um professor de educação física é fundamental. Para a orientação correta, para saber a modalidade correta, postura. Tem que tomar muito cuidado com lombar, joelho. Isso é muito preocupante, porque hoje em dia o que mais tem aparecendo aqui é pessoas com esse tipo de dores, muito constantes, por falta de acompanhamento correto e execução errada de exercício. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.